Vou tentar mais uma vez, vamos tentar nesse clã, não é um clã que eu me dou muito bem com ele é um dos meus melhores vamos tentar tá mais nesse... na Ragnarok a missão sai não sei se é Ragnarok, sempre é no Ragnarok engraçado fica até mais fácil por que não está aparecendo? diferenciado vou, 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 vou abre aqui queria jogar sem escravo, mas fica ruim sem escravo humm, tá, tem um dobro a gente não tem medo de Lobo, né? tá, tá, tá tá, tá, tá eu acho que é justamente o Piel, né? Eu não acredito mesmo... Tô fazendo live! O que? Uma laia disso aqui, gêmeos... Apermão! Apermão! Putz! Vamos eu! Apermão! Vamos. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! 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 Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Será que vai dar tempo? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! E aí Um bairdo Ush, eu não sou também A não é? A não é? A não é? A não é? Não deu certo... A não é? AOL! 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 Não é o que? AOL! 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 O que é isso? 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 Ah, não contou, está vendo? Ah não, está bugado isso aqui... Fica difícil, botei já 3 e já se contou 2. Fica difícil, botei já se contou. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Esse verde está muito perto O que é isso? Ahoi! Uh oh! Ahoi! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Acabou logo com um. Caiu um problema a menos pra gente. Uh oh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não Ah, mataram... Mataram o meu gigante, como ousam... Colosso... 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 GIGANTES GIGANTES A UM DE VOCÊS ESTÃO Muito bem, agora ganhei o jogo. Agora ganhei, senhoras e senhores. Esse foi mais fácil, esse foi mais fácil. Talvez pegar o Guardian Patch, a última hora de só aumentar o seu Warband com esse clã. Beleza então? Essa foi a Ira de Muspel dos GIGANTES. E a próxima é a Corrida da Fama que a gente deixou pra trás. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.